Olá meus queridos, tudo bem? A receita de hoje é o tempero caseiro, conforme eu prometi para vocês eu estou cumprindo, eu trouxe o meu tempero que eu sempre uso nas minhas receitas, eu trouxe para vocês, está aqui ó, prontinho, já vá preparando aí os ingredientes que nós vamos estar usando, já deixa aquele joinha, já se inscreve se você não é inscrito, tá? Venha fazer parte da nossa família, sejam bem-vindos se você ainda não faz parte, muito obrigada por estar aqui conosco e vamos para os ingredientes. Bom, aqui eu tenho 100 gramas de alho descascados, eu tiro aquele talinho escuro, aqui eu tenho 4 cebolas médias, tem uma pimenta de cheiro aqui e meio pimentão, tenho também uma ideia aqui, salsinha e cebolinha, eu já tenho o vídeo como que eu faço, ó, tá vendo? O pano sequinho, olha como fica, salsinha e cebolinha, eu vou deixar na descrição do vídeo o outro vídeo que eu tenho ensinando a congelar esses temperos, que dura muito tempo, então eu vou levar ao liquidificador, esse é o tempero que eu uso em praticamente todas as receitas que eu faço. Vou estar colocando aproximadamente uns 50 ml de óleo, vou nem medir não, que mais ou menos eu faço sempre, eu já sei. E um pouco de vinagre, que esse vinagre vai ajudar a conservar o nosso tempero. Um pouquinho só de vinagre, uns 40 ml, 50 ml, 50 ml. E o cheiro verde eu vou colocar, ó, pegar com a mão mesmo assim, ó, uns 2 cunhadão, assim, ó. Esse tempero eu uso pra carne, pra tudo. Vou tá dando uma leve batida. Eu vou estar colocando duas colheres de sopa de sal, que é pra ajudar a conservar também, já tem o vinagre, ó. Pronto. Coisa de um minutinho, ó. É um tempero muito bom. Eu coloco isso aqui na geladeira, eu coloco assim, ó, numa vasilha que veda bem. Coloco na geladeira e coloco em carnes, batatas. Eu só não gosto de colocar muito esse, coisa no arroz. Mas, assim, o feijão, você vai cozinhar, tá sem tempo de tá preparando os temperos. Já vai lá, já pega, faz, é rapidinho. Eu deixo isso aqui uns 15 dias na geladeira. Mas como eu uso muito, nem dura tudo isso. Ó, essa vasilhinha fecha bem. E é muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreva, deixa seu joinha e faça, porque é um tempero muito rápido, muito gostoso e fácil de fazer. Se você quiser agilidade na cozinha, faça, deixa na sua geladeira aí, tampadinho. Na hora que você for preparar aquela receita, rapidinho, tá aqui, ó. Muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele joinha, que eu amo ganhar joinha, tá? E muito obrigada por assistir. Grande beijo! E aí